Chegamos, chegamos na Praça da Liberdade O curioso é que tem uma placa ali, buzine Mas poucos carros estão buzinando Um ou outro só PT nunca mais, é a faixa Bolsonaro 17, buzine Tem um, dois, três, quatro carros de sons Sendo que só um está falando Segundo o jornalista que eu conversei agora na Praça da Liberdade Ele acredita, agora já está tendo uma dispersão Mais cedo tinha mais pessoas Ele disse que cerca de duas mil pessoas só Então tem uma faixa ali, vou trocar de marcha aqui Está um pouco difícil de dirigir, mas vamos lá Um carro de som apenas ali E vamos ver se a gente consegue ler as faixas Bom, vou ter que segurar aqui por conta do carro da BH Trans Mas vamos lá Tem um carro aqui da Record, né? Claro, da Record, televisão da Record Parece que tem uma faixa ali contra o Supremo Senhores deputados e senadores Polo, apoio a Bolsonaro Deixa eu esconder aqui o celular Porque tem uma autoridade de trânsito Apoio a Bolsonaro Tá vazio, tá vazio, viu galera Vazio, só pra terminar aqui O jornalista falou que teve mais cedo Cerca de duas mil pessoas Aqui O STF quer Como é que é? Quer nos calar Então faixas aqui contra o STF Apoio ao Bolsonaro Brasileiros Brasileiros Vamos descartar o STF Então tá muito claro aqui O foco é Contra o STF Um caminhão aqui com a bandeira Mas do exército ou não? Não, Scania Pouquíssimas pessoas Mesmo a gente passando agora Por uma situação de dispersão Né, meus queridos Apenas duas mil pessoas Ou seja, menos de um por cento Do que foi Lá na manifestação do dia 15 Então um único carro de som As pessoas já estão indo embora Mesmo Mesmo com o carro de som Falando alguma coisa aqui Né Apoio ao Bolsonaro e tal Essa faixa aqui Deve ter sido colocada ontem Falando a respeito da família Não tem muita gente aqui não Viu galera Pouquíssima pessoa Nossa, o cara fez uma saudação A lava de carvalho Brincadeira Tem que ouvir um negócio desse Mas tudo bem Eu vim aqui pra fazer o registro Né, o relato A minha expectativa A minha expectativa é que o trânsito Tivesse até fechado Mas não estava Pouquíssima gente Pouquíssima gente Agora vamos ver se a mídia mineira Vai dizer que tivemos aqui Dois milhões e meio de pessoas Estamos indo embora No entorno aqui da Praça da Liberdade Né Não acredito A pessoa indo embora A dispersão Não acredito que Aqui ó Isso aqui no dia 15 Estava empapuçado O curioso é que Até mesmo as pessoas Que tinham faixa pra buzinar Né Não estava buzinando Muito curioso Muito curioso Eu acredito que É Eu acredito que A A mídia Vai magnificar Vai tentar Aqui ó Isso aqui estava tudo fechado Gente Pouquíssima gente Aqui eu estou no Barra de Lourdes Que é o polo É a região mais Mais nobre da cidade Pouquíssima gente Pouquíssima gente